Vamos lá para a Europa agora, 8 horas e 9 minutos. O Exército da China realizou manobras militares de advertência ao redor da ilha de Taiwan amanhã de hoje. Os exercícios contaram com aviões e navios das Forças Armadas de Pequim. O Luca Bassani tem informações a respeito desses exercícios para nós. Luca, bem-vindo. Boa tarde para você. Como o governo de Taiwan se manifestou em relação a isso? Bom dia a você, Lívia, a todos que nos acompanham nessa nova semana. Com tantas guerras no Oriente Médio e também ainda aqui na Europa, na região do leste europeu. A gente não se focou tanto nesta questão que ainda é muito tensa na região Ásia-Pacífico. Mais um exercício militar envolvendo a marinha aeronáutica chinesas ao entorno da ilha de Taiwan. Um território que é considerado por Pequim uma província rebelde desde 1949, no final da Guerra Civil Chinesa. Essa nova onda de vários exercícios militares é uma resposta do governo central de Pequim em relação àquilo que o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, falou durante os últimos dias, mencionando que nem Pequim é submisso a Taipei e nem Taipei é submisso a Pequim, e que lutará pela soberania de Taiwan cada vez mais. Nós vemos que, neste sentido, os chineses da República Popular da China resolveram, então, intensificar todos esses vários exercícios militares, mostrando que uma tentativa de anexar a ilha militarmente seria possível, ao mesmo tempo que Taiwan disse que não vai se render a nenhuma tentativa de acabar com a sua democracia, que foi estabelecida principalmente dos anos 90 em diante. Os Estados Unidos, um dos principais aliados de Taiwan neste campo militar, disseram que estão monitorando toda essa situação em bastante detalhe, e que temem que uma escalada nesta frente também poderia significar mais um cenário de uma guerra no nosso planeta. Obviamente que nós vamos continuar acompanhando. Os chineses ainda tentam anexar Taiwan pela via econômica, via diplomática, mas os taiwaneses disseram que vão continuar resistindo para manter uma das únicas democracias naquela região ainda vivas. Isso tende a impactar os mercados também durante os próximos dias, caso esses exercícios se mantenham durante esta semana. Mais uma frente de tensões para nós seguirmos acompanhando, né, Luca Bassani, com a sua ajuda. Obrigada, viu? Até já. Obrigada.